O repórter 10 está deslocando até a zona sul, mais um homicídio na capital, dessa vez foi o marido que executou a escola. As informações é que é no conjunto pertinho aqui na avenida Palmeiras. O repórter 10 vai chegar no local para conferir. Os policiais aqui da Rony estão com a arma do crime, uma jovem, foi executada aqui na sua residência. A UML acabou de chegar aqui no local e a gente está registrando aqui na zona sul. O comandante chegando e saindo agora, a gente está conversando com eles. Vai tentar os policiais aqui no Lamanca e tentar conversar com o coronel. Coronel, e aí estou de ponto 40 e pode ser crime passional? Não, a motivação eu não sei ainda porque nós temos que verificar como essa foi a dinâmica aqui. Então, primeiramente eu tenho que ir até o hospital, checar uma das possíveis vítimas que também estiveram aqui. Mas nós não sabemos se ele é vítima ou também um agressor. Vamos checar essa informação. As informações aqui de moradores aqui da rua é que relataram que eu viro estiro e tinha a segunda pessoa. E essa pessoa se encontra no hospital alvejado? É, o SPM da área do primeiro batalhão informou que chegou até um hospital do centro, uma pessoa também baleada, informando que ela estaria saindo dessa região aqui. Então nós vamos checar essa informação e passar todas as informações para o delegado de homicídio. A jovem agora está saindo aqui no carro do ML, já as informações aqui estão sendo removidas agora no carro do ML. Assim quanto aqui familiares, irmão aqui da vítima, quando ela foi executada e a polícia não sabe ainda o motivo, ainda vai ainda atrás da investigação. As informações que tem um baleado lá na HUT, vai tentar conversar com ele para saber quem foi o autor dessa morte, dessa vítima aqui na região sul aqui da capital. Legenda Adriana Zanotto